E frio que a gente vai ter nesse final de semana, né? Isso, Camila Levinha, ela tá voltando, relembra a previsão pra hoje e fala do final de semana. Coisa boa, né? Um vinho, uma lareira e o clima tá perfeito. Pra isso, o inverno tá dando a cara dele. Finalmente apareceu com força, por isso que nós temos mais um amanhecer geladinho lá na serra. Tivemos geada mais uma vez na região do Vale Caminhos da Neve, em São Joaquim. O fenômeno já foi mais fraco do que ontem. É uma geada mais ralinha, mas tá aí o registro do nosso parceiro de lá, o Wagner Urbano, fez alguns takes e já enviou pra cá. E olha, quem levou o título de cidade mais gelada do dia foi Bom Jardim da Serra. Tivemos menos três por lá, seguido por Rio Rufino, São Joaquim, Curitibanos e Frei Rogério, todas com menos um. É importante pontuar que o frio, ele tá perdendo um pouco de intensidade nos termômetros. Nós não vamos ter tantas temperaturas negativas, mas continua bem gelado a sensação na pele. E é interessante também salientar que os termômetros vão oscilar muito, porque a tarde, a ausência de nuvens, vai colaborar pra um rápido aquecimento. As máximas vão ficar na casa dos 20 graus e isso acontece não só hoje, mas também ao longo dos próximos dias. 21 de máxima em Joinville, 20 graus aparece em Itajaí, Floripe e Criciúma. Indo em direção ao oeste, 21 em Chapecó e Joaçaba, 19 graus em Caçador e no Vale do Itajaí, Blumenau com 20, Lages com 16. Uma outra característica do dia hoje é que nós vamos ter um céu mais limpo da serra para o oeste e a presença de um pouquinho mais de nebulosidade nas áreas do litoral. Mas não se preocupe, apesar das nuvens aparecerem um pouco mais, não tem chance de chuva. E esse céu mais limpo, com a presença de uma certa nebulosidade, principalmente nas áreas litorâneas, pode vir acompanhado de um pouco mais de vento. Essas rajadas podem atingir até 60 km por hora, principalmente nessas áreas aqui do extremo oeste, em direção ao litoral sul. Dado esse aviso do vento, para amanhã a gente tem uma queda na intensidade desses ventos mais fortes. O sábado tem uma outra característica, a chance de nevoeiros. Eles devem ser um pouco isolados, aparecem principalmente nas primeiras horas do dia e nas cidades da faixa litorânea de Santa Catarina. Ao longo do dia, o sol brilha e promete dissipar rapidamente essas nuvens, que podem encobrir e formar esse fenômeno, que às vezes fica bem bonito ver o sol penetrando o nevoeiro. O frio da manhã vai perder a força e, por isso, as temperaturas negativas não vão aparecer em tantos municípios quanto nos últimos dias. Essa transição gradual já apareceu hoje e só vai ganhar força no sábado. Blumenau, uma variação entre 14 e 24 graus. Lages mínima de 8, máxima de 21. Em Caçador, a variação fica entre 8 e 23. E essas temperaturas, com essa oscilação, devem continuar assim no domingo, que vai ser de sol e poucas nuvens, justamente porque essa alta pressão que chegou ontem por aqui, continua conosco. E uma das características mais marcantes desse sistema é justamente esse sobe e desce nas temperaturas. O único ponto do estado que pede um pouco de atenção são as áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, em especial o litoral sul catarinense, onde uma maior presença de nuvens deve ser registrada, até mesmo com a chance de um chuvisco ou uma chuva bem fraca e isolada durante a noite. Também temos um outro aviso de mar mais agitado no litoral sul, tudo causado pelo afastamento de uma frente fria lá do estado gaúcho em direção ao oceano. Então já dá para se organizar, preparar o fim de semana que vai estar. Como diz você, Marcia Dutra, me apropriando do seu bordão, delícia! Fim de semana delícia, coisa boa, né gente? Quem é que não gosta no final de semana com o tempo bom, temperatura agradável, vinhozinho, não é? Fica o convite. Valeu, bom final de semana, delícia para você, segunda-feira a gente espera. Combinado.